Meu nome é Rogério e esse é meu sinal. Eu trabalho com animação em libras para acessibilidade de sites. Rogério sentado à frente de um computador com um boneco animado na tela. O português é muito difícil para a pessoa surda entender. Então eu pego o texto e traduzo para sinais. Eu faço o desenho, pego o sinal, pesquiso, uso um programa Flash e faço a sequência de imagens. Por exemplo, um guarda-chuva. Primeiro faço o sinal da palavra e me filme e coloco a imagem no computador. Depois vou desenhar um menino abrindo um guarda-chuva com o mesmo movimento. Depois faço uma sequência para desenvolver a imagem. Na tela, boneco animado diz em libras. Acessível para a comunidade surda. Eu já me formei em libras. Continuo com pós-graduação para aprofundar os conhecimentos da área de libras. Rogério se comunica em libras com colegas de trabalho no escritório. Eu sou Renato Maleta, sou diretor do Instituto CTS. É uma instituição sem fins lucrativos voltada para pesquisa e desenvolvimento na área de acessibilidade, utilizando tecnologia da informação. Nós temos aqui um produto voltado para a acessibilidade, principalmente dos surdos. A ideia desse produto, inclusive, veio da própria comunidade surda. Nós precisávamos de alguém que tivesse, além do conhecimento de libras para se comunicar, tivesse também um pouco do conhecimento da linguística para aplicar no produto. Rogério, como estudante de letras e libras, ele tem esse conhecimento de linguística. Então, nós contratamos ele já há uns dois anos e realmente foi muito bom. Ele trouxe, ele agregou um valor muito grande ao produto e dá treinamento em libras para a equipe de não surdos, para facilitar a comunicação com surdos. Silhueta de mão de perfil sendo desenhada. Rogério é casado com Liliane, que também tem deficiência auditiva. Eles têm dois filhos ou vinte. Liliane beija uma criança no berço. Rogério segura um menino no colo que sorri. Meu nome é Liliane, meu sinal é este. Antes de engravidar, eu ficava muito preocupada em como lidar com meu filho. Depois que ele nasceu, eu percebi que não era difícil lidar com ele. O meu filho mais velho sabe sinal. O Gabriel percebia o sinal. Inclusive, começou com oito meses de vida. Seu primeiro sinal foi moto e depois água. Hoje não estou preocupada, pois ele me ajuda muito e eu estou tranquila. Meu nome é Gabriel. Eu sou filho do meu pai, Rosélio. E eu sou filho da minha mãe, Liliane. Eu aprendi a fazer libras sozinha. Eu e minha esposa somos surdos. Meu filho é ouvinte e minha filha também. E nós nos comunicamos bem. Eu gostaria que todo o Brasil entendesse bem que a maioria dos casais surdos são capazes de se comunicar com os filhos ouvintes. Rogério se abaixa com o Gabriel no colo para ir beijar a bebê no berço. Eu acho que todo o Brasil entendesse bem que a maioria dos casais sejam 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 sejam